Música Música Abertura Hum, vou avisar para o povo que eu te amarei Eu me depojo, não estico ou até tudo isso É que eu vou morar, por causa da facada Porque eu vou, eu vou parar Eu vou acabar, eu vou andar a seus amigos Pra quando eu estou morrendo Eu vou dar o Senhor, eu vou dar o primeiro Eu sou o meu amigo, o meu amigo Eu sou o meu amigo, eu vou desistir Obrigado por assistir. Amém.